Meu cadeiro, o da... O Sodaquo tá ouvindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra SMzinho. E pra você que gosta de energético e tá querendo economizar, chega a hora de você conhecer a ROX Energy, que são energéticos de sabores variados, inclusive tem dois sabores meus, o Laranjada Larápia e o Confusão Larápia, com 15% de desconto se você usar o cupom LARAPIA em toda a linha ROX. Então já sabe, tá querendo economizar e pegar energético de diversos sabores, só na ROX Energy. Pra você andar bonito, maravilhoso e sentimentalista, só usando as camisas do SMzinho que estão sendo confeccionadas pela loja. loja.com.br barra SMzinho. Já entra e fica de olho em todas as coleções. Lembrando que a gente sempre tá renovando e não perca nenhuma promoção. Já clica aqui na descrição pra ficar ciente. Agora, moze! Vou continuar. Agora posso falar com você, Torine. Fala, meu amigo, samurai. O Tahi não, o Tahi agora vai ser salvo, Cleveson. Eu vim... com um propósito. Moze, isso aqui é simples, tá? Pra você que não sabe. Mete o Binelklis. Maté aquele cara dali. O Tahi não, o Tahi não, o Tahi não, o Tahi não. Roger, tem enough screw ups. Se você fizer, o seu window vai abrir rapidamente. Olha aquele cara ali, aquele aqui tá a conta. Ele tá meio e vinte, né? Trinta, aham. Viu aqui, ó. Agora só um bombinho, dá um bombinho. Ele parar, tu vai ver. Como é que ele aguentar? Quem viu? O que eu precisava era de uma mira melhor, pô. Eu tava fazendo um milagre com uma mira ruim, viada. Tá rir. Posso fazer o seguinte. O cara tem que andar pra lá. Aí eu mato esse cara. Derrubo aqui. Mato esse cara daqui que tá mil e oitenta. Porque eu não consigo matar os caras. De um tiro só, tá ligado? Eu deveria. Mas não dá. Não tô conseguindo. Rapazes. Lovasca não. Porque se eu atirar ali. Oitenta. Aqui, setenta e cinco. Aqui, oitenta. Sanchez está em movimento. Compreta isso. Do not, repeat, do not let her reach to here. Acknowledged. Take her out. We'll give her something to think about. Terminator, distract. I'm on it. I'm on it. O... No need to be discreet now. Secure the prisoner at all costs. I'll try. Ui, essa é uma play do caralho, viado. Journey free to base. We have a sniper somewhere between zones five and six. Out. Base, Sierra one. We have a sniper on us. Over. This is dead. One last threat to worry about. But Tahir is still in danger. I understand. I'll deal with the first guard. Once Tahir is out of the cell, he's going to need overwatch to cover him while he exits the village. We'll go control. The fewer obstacles, the easier it will be for him to escape. He doesn't have military training. So let's hope he doesn't panic. I couldn't get him. It's coming. Karen, wait a word. . Calma, estou só pegando os negócios aqui Estava falando que eu não decidi, pô Aquele cara morreu, cara o foda é que eu não consigo, opa 1070 Por aqui assim Ali é 1080 O que foi? 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 He... O que foi? Ele foi usado Vamos lá Danny Não precisa ser discreto agora, seguro que eu não consegui sair Entendi, carrega outro jogo do sal Esse é o problema, amor Ei, mas foi bom, foi não? Eu tenho que carregar Esse daqui, velho Não, cara, pera, não fala comigo não Estou me incomodando, tá? Não fala não, tá? Na hora que ele pensou, ele acabou, vô Na hora que ele pensou, ele morreu Não precisa ser discreto agora Pô, velho, na moral, vai tomar no cu Eu não da pra entender, cara Vai se fuder, mazela, porra Sabe por que, tipo assim, o cara tá a 1,80 Ah, sim, eu ia até aqui, ó Não precisa ser discreto agora Secure o prisioneiro a todos os custos Eu vou tentar O que ele, cara, vai matar Que ele morreu Que ele, cara, vai matar Não precisa ser discreto agora, Rathen Sai o patrô Charly 50, 282 Nós tínhamos uma explosão no R20, você copia? Copia isso, olhe para os intruders, fique em com. Outro! Pau, tá ri, véi! Acabazé buceta, meu irmão! Acabazé buceta, cara! Acabazé buceta! Eu fui patrulha. Eu não consegui pegar a mão. Mas não, ué! Eu não consegui! Não precisa ser discreto agora. Secure o presb... Eu não consegui pegar a mão. Para aqui, não consegui. Bollocks! Ele foi a missão crítica. Carregar jogo. Tem esse e tem esse aqui, ó. Vou ver esse aqui, pronto. Esse aqui. Esse aqui é melhor! Aqui também é mais tranquilo. Eu vou ver! Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! Então vai! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Paralho! Por que desista? Eu tenho que limar muita gente Bicho mozinha Se liga Esse cara tem que ser o primeiro 170 170 O 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